Fala galera, finalmente eu voltei! Estava com saudades né? Esse mês aqui na escola foi super agitado, tiveram muitos ataques de monstros super estranhos. É muito trabalho pra mim, quer dizer, pro Super Y! Mas hoje nós vamos falar de classes, isso mesmo, as classes que nós seres super humanos recebemos ao nascer. Haha! Bem, eu vou dar uma aulinha de história básica pra vocês. Antes do século XX, só houve três classes reconhecidas, até que depois do ano de 1980, houve uma revolução. A classe mais famosa de todas é a classe que a nossa amiga Diana pertence, a das bruxas. Essa classe é apenas para meninas, ou seja, apenas meninas podem ter os colares ao nascer. E claro, os meninos que tentarem ter colares podem acabar virando estátua por revolta da deusa das bruxas. A outra classe famosinha é a dos magos. Essa classe é bem mais ambígua, serve tanto para homens quanto para mulheres. Ao nascer, a criança que está predestinada a ser mago, solta uma bolha. E assim, os pais sabem se as meninas devem ou não receber um colar. E essa classe é bem poderosa, ouviram? Eles têm poderes mais ilimitados do que as das bruxas, porém, eles são facilmente derrotados por alguma fraqueza. Todos os magos nascem com uma fraqueza, basta saber qual é. A classe mais bem tratada por todos é a classe dos guerreiros, que foram pessoas que nasceram para a guerra. Se você nascer menino e nunca piscar, quer dizer que você é um guerreiro. Se você for menina, pisca normalmente, mas não solta uma bolinha sequer e não consegue se ajeitar com colares. Os guerreiros são super limitados em questão de magia, mas isso não é motivo para os subestimarem. O Brian é dessa classe e o único poder que ele tem é aquele giro super habilidoso. A nova classe que veio após a revolução é a classe dos lutadores. Os Zaki e o Isaac são os únicos que eu conheço que são dessa classe, mas é registrado que há pelo menos 7 desses no nosso mundo. Enfim, os lutadores nascem de diversas formas. Pode ser que eles nasçam falando, andando ou até voando. Os poderes deles são bem diversos, já que eles são o híbrido de guerreiros e bruxas, algo que é super proibido em vários reinos do mundo. Bem pessoal, eu acho que consegui falar tudo o que eu sei sobre eles. Se eu conseguir uma nova informação, eu trago com emergência. Se inscreva no canal e lembre-se, toda semana terá um vídeo novo do meu blog. Valeu!